Fala galera, B aqui de volta, bom novo vídeo de hoje, aqui eu tô retornando aqui, né, estamos retomando Então, o Grand Theft Auto, GTA San Andreas, né, deixa eu dar uma olhada Ó esse carrinho aqui personalizado, que zica, viu? Deixa eu virar aqui essa camerazinha aqui, aí sim, então Mas tô voltando aqui pra trazer pra vocês, a ideia é trazer a continuação dessas missões, né Ou seja, o jogo já tem determinado save nele e tudo mais, né E aí eu quero trazer aí a continuidade, continuar fazendo essas missões aí Pra gente tentar zerar o jogo propriamente dito, né No caso dessa missão aqui, eu não sei o nome dela, somente estaria escrito aqui, ó Como vocês podem ver aqui no mapa, ó Tem esse S aqui na tradução, na primeira coluna ali do lado esquerdo, penúltimo item, school Enfim, como aparentemente é o único ícone aqui que a gente tem, que a gente poderia Ter pra fazer alguma missão, alguma coisa do tipo, né Eu vim pra cá, então Não sei o que que é, confesso que não Vocês estão vendo aqui que realmente não Não tem nada Então vamos voltar aqui pra ver A intenção realmente era trazer... Ah, é porque está aqui, ó Back to school Tá, pera aí então Ué Eu nem comecei Ah, beleza, agora sim Próximo item aqui Ah, não tô entendendo muito bem não, cara Não tô entendendo no caso que tá... Porra Não, dãnet Beleza, tô ali Eu não sei porquê, ó Posição overall, opa Só que permanece tendo a mesma coisa, véi Aí, ó Que merda, mano Cara, eu vim pra trás porque eu ia tentar fazer a zerinha atrás, tio Fiz metade pra um lado, metade pro outro agora Ai, de nada adianta Fica voltando a mesma coisa We're not done it Porra, mas que que ele quer fazer, caralho Fiquei girando ali embaixo também, porra, não... Nossa, é fora dessa merda Já fiz isso aqui, né, mano Ó Chega agora Tem que fazer outra parada aí pra... Ah, os carros top saiu... Aí os carros top voltou, ó, moleque É que eu pego esses dois aqui Eu vou pegar o clássico, né, mano Ai, que louco Ouvi só Não, isso aqui não é minha casa, mas é um ponto de save Será que eu não poderia guardar na garagem, porra? Porra, palhaçada, né, véi Vou colar nessa safe house minha aqui Pra tentar salvar esse carro E aí a gente encerra o vídeo Porque... Esperava, sinceramente, que... Aquele... Aquela parada, aquele item, aquele S, sei lá De school Imaginei realmente que fosse uma missão mais... Útil, mais interessante, mais decente Mas não, foi somente uma porcaria Da escola de pilotagem, lá É, isso aqui é minha casa Mas não tem garagem, véi Ó, corre, mano Vou pôr aqui, né, mano Não sei se é aqui, mas vou pôr aqui Você quer morrer, né, ô seu palhaço Vou entrar aqui na casinha Vou dar aquela salvada de leve Se nós achar Aqui, beleza Achamos aqui, então Salvando o primeiro aqui Yes Ok, suave, então Já foi salvo Bom, rapaz, então vou encerrar o vídeo por aqui A gente se vê nos próximos Então não esqueçam de se inscrever Chega aquele like bonito Compartilha com o rapaz Lembrando que todo Domingo, se não me engano Tá saindo vídeo novo Vou confirmar mais Tenho quase certeza que é todo domingo Tá tendo vídeo novo De GTA, se não, de GTA É isso aí, valeu, falou Um abraço e tchau